O ser humano para com o ser humano, isso incomoda. E isso merece um texto? Lógico, sempre tem, eu falo isso aí, eu respeito em primeiro lugar, a gente sempre fala. Respeito, amor, essas coisas. Bom, com relação a preconceito e preconceito com rap, isso está bem menor, né? Eu não tenho percebido, acho que vai da onde você... Tem pessoas que não conhecem, né, meu? Tem muita gente que não conhece ainda esse estilo musical, né? Essa vertente musical brasileira, que hoje é um rap nacional, hoje é rap brasileiro. Antes era rap, só isso, hip hop, o rap, os caras do rap aí, os moleques do rap. Não, hoje é um estilo de música conceituado, né? Reconhecido. As pessoas não conhecem, então quando você não conhece, você tem um pré-conceito, né? Você não sabe, você não conhece, você nunca ouviu, então você só ouviu dizer, só ouviu falar. Ah, é mesmo? Ah, pô, mas é música de malanda, música de maloqueira, música de preto, de favelado, ou não, música de vagabundo. Entendeu? Sempre tem um Peugeot, né? A partir do momento que você ouve, mas entende, essa é a parte que eu quero mostrar nesse disco, juntar, atrair a quem não conhece, pelo ritmo, entendeu? Pelo lado musical, mas que tem uma linguagem que dê para ela entender mais rápida e mais fácil do que sempre foi. Assim, eu estou tentando, não sei se eu consegui, mas eu estou tentando ir por esse caminho. Para quebrar também um pouco essa barreira e ir além de onde a gente sempre foi, entendeu? Mas eu não tenho notado muito preconceito. Preconceito existe de todos os lados, quando se trata de música de periferia, sempre, sempre teve. Igual o samba, antigamente, o rap sempre teve, igual o funk tem atualmente, entendeu? Mas eu acho que a gente está aí para quebrar, né? Tu, isso também eu fiquei sabendo, que vocês adoram vinil, né? Aliás, por que vocês não gostam tanto de vinil? Vocês estão lançando um CD e preparando um vinil. Acho que o vinil é romântico, né? O vinil é romântico. O CD é mais prático, mas o vinil é romântico. E no teu vinil que vai sair, parece que está incluindo duas músicas que não estão aqui. E uma é um samba. É, então, bem pesquisado, hein? Quem te informou sobre isso? Porque isso daí é fechado. Não, não, eu falei alguma vez, está sendo refeita as músicas, elas estão sendo editadas melhor, como não veio para o disco, então vai dar tempo de eu colocar uma rima minha. Esse samba, ele é feito com Quinteto Branco e Preto, Quinteto Branco e Preto, Billy do Sam Prazer e o Max Beo, que é um freestyle, né? Ele faz um estilo livre, ele rima na hora, rimador. Então, não tem a minha parte, eu só faço o coral nessa música, né? Ela é inspirada em uma música do Sr. Jorge, Tive Razão. É. Aí eu mudei o nome, só troquei o nome, coloquei Demorou Vai Ser Melhor, Vai Ser Melhor. Oh, 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 demorou vai ser melhor. Aí ficou esse o título. Então, inspirador, né? De perseverança, de esperança. O disco tem essa pegada de esperança. Eu tenho isso, né? Eu, nas minhas músicas, sempre eu gosto de levantar as pessoas, tá ligado? Quando a gente fala em samba, se diz que aqui no Rio Grande do Sul a batida é diferente, o toque é diferente. Com relação ao rap, tem alguma diferença? Eu acho que tem a característica da região, né? Que é importante ter. Você não pode querer fazer um... Eu não posso querer fazer um som igual o cara da Bahia faz, no cara do Maranhão, o cara do Sul faz, um parceiro, né? Porque eu não vou conseguir, vai ficar esquisito, vai ficar, né? Defer, mas a gente pode misturar, né? Lembrar, tem influência, né? Pode chamar ele pra participar. Eu posso vir pra cá participar, igual tem alguma... Já fiz com polêmica daqui. Tem um próximo trabalho com nitrodi também. Eu posso chamar um cara da Bahia pra tocar um tambor na minha música, entendeu? Acho que tem essas características e é importante ter. Igual os casos do Nordeste e aqui do Sul também. Pois eu ia te perguntar exatamente isso. Hoje vocês são referência. Quer dizer, as pessoas devem sonhar. Queremos ser como os racionais. Quer dizer, como é que é um intercâmbio hoje com esses grupos de outras periferias? Ah, sempre o melhor. Eu acho que referência é muita responsabilidade, né? Mas são ou não são? Não sei. Se for, que bom. Mas a gente não curte muito, né? Eu não curto muito ser uma referência porque é muita responsabilidade. Mais do que você imagina, né? Mais do que você pretende, mais do que você quer. Você não quer ser referência. Você quer somar. Você quer, de repente, puxar o bonde. Vamos aí. Mas você não quer ir junto. Você não quer ir sozinho. Você não quer estar no... Eu não quero ser o top. Eu não quero estar no... No, no, no... No, no... Seu primeiro. Não quero. Eu quero ser... Eu quero estar com os primeiros, entendeu? Eu quero estar junto. Então, vamos. Vamos. Vai e vem quem quiser, né? Mas é importante saber que você é referência porque... Também, por outro lado, porque você vê que você está acertando, né? Você não está errando, né? Então, isso é importante. Então, acho que aquela fórmula, aquele jeito que você trabalha, aquele time que você monta ou que você montou ou que você imagina, aquela sua visão não está errada. É importante. Só que eu acho que não é... A gente precisa de ícone. A gente precisa de referência. Precisa de um caminho, né? Mas acho que não é só um, né? São alguns, né? Ou então, vários, assim. Tem MV Bill, tem Taíde, tem vários caras aí. Tem o Rael agora, é Emicida. Tem Rachid. Tem da molecada, tem o Polo, que inclusive é DJ do KLJ, está no grupo. Tem uma molecada na cena aí. Que está renovando e está mostrando... Mostrando, desculpa. Outros caminhos também, né? Diferentes do que o Racionais trilhou e fez. A gente é história. Não é porque a gente é história que a gente tem que ser, tem que continuar. Acho que tem que mudar, tem que ampliar, tem que evoluir, está ligado? E vocês têm o que aprender com esses grupos novos que estão surgindo? Lógico, a gente sempre aprende. Do mesmo jeito que a gente aprende com o filho, né? A gente aprende com a nova geração também. E eles também aprendem com o pai, né? Porque não, eles ouvem, né? A gente tem experiência, né? Pois agora eu quero saber alguma coisa da tua relação, tu falaste em filhos, da tua vida pessoal, como é que é. Mas tu vais me falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Ok. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Ed Rock, integrante de grupos Racionais, que está aqui em Porto Alegre num show solo. Está nos dando o prazer dessa entrevista. Eu quero saber um pouquinho agora como é que é a tua vida. Está casado, tem filho, como é que é? Estou no segundo casamento. Segundo? Gostaste de casar? É, acontece, né? Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas, né? Eu sou um deles. Eu tive um bom primeiro casamento, eu tive duas filhas, já estão se formando aí. E aí fui para a Zona Oeste agora, não estou mais na Zona Norte, estou na Zona Oeste, casei novamente e fui fazer outra família, criar, aumentar a família. E já tem filhos agora? Não, não, ainda não. E que idade dessas meninas estão se formando? É, uma tem 20 e a outra tem 19. Tá, e estão em que área agora? A uma que está seguindo radiologia e a outra publicidade. É, uma gosta de hospital, esse lado médico, assim. E a outra já gosta da minha área, de internet, música e show, essas coisas. E fora, quer dizer, além da música, que outras coisas tu curtes? Como é que é a tua vida? Eu curto me divertir, eu curto viver. O que que te diverte? Eu curto respirar vida, a música, a natureza, mar, futebol, vida, normal. Eu gosto de viver. E tudo isso que eu vivo inspira as músicas, inspira o que eu canto e o que eu falo, meu ar. Por isso que eu falo que tem uma música que eu falo, falta ar para mim se eu não rimar. Então é uma coisa puxar a outra. O que inspira a rima é o que eu vivo. E essa rima acontece sistematicamente? É no exercício de viver, assim, pum, pum, a rima vem vindo? É automático, eu creio. Porque eu gosto muito, né? Eu amo o que eu faço. Então está no ar, entendeu? E tudo merece registro? Eu acho que tudo merece... Diversas formas, né? Ou musical ou fotográfica. Ah! Ou, sei lá, vídeo. Eu tenho tudo registrado. Na música, em foto ou vídeo. Eu acho que merece, sim. São coisas que devem ser guardadas e relembradas e relembradas e passadas. Ou seja, tem um primeiro momento em que a coisa te impressiona, que tu assinalas. E depois, para fazer a música, tu trabalhas em cima disso ou isso fica? Eu acho bonito esse jeito de falar. Então é que eu vejo que é importante. Aí eu fiquei prestando atenção no seu falar e aí eu viajei. Eu faço a pergunta de novo. Tu gostaste do quê? Do gesto? Não, das palavras, da conjugação. Tu registras porque te impressionou. Um evento, uma imagem, um som, alguma coisa. Agora, no momento que tu registras, depois isso pode ser trabalhado e virar uma composição? Sempre. Tudo vira música. Tudo. Nem que seja uma palavra. Eu cito uma palavra. Esse momento eu posso citar lá na frente. Alguém não vai saber. Mas quem está nesse momento vai saber. Aquela passagem, sei lá, RS, POA. Eu posso citar de alguma forma. Porque inspira. Qualquer coisa me inspira. E o que eu vivo, e o rap é isso. É o dia a dia, entendeu? E isso pode virar uma letra como pode ser só uma citação, uma frase, uma palavra. Depende. Depende. Depende muito. Tu sais de casa para assistir shows? Saio. E que tipo de shows, tio? Qualquer. Desde o rock a MPB. Rock gringo, rock brasileiro, MPB, como Caetano, Gilberto Gil. Sei lá, eu fui em show do Cavaleira. É do... Nossa Senhora. Entendeu? De rock, samba. Eu vou em samba. Não tem nenhum som que te agrida? Não. Para mim, todo som é bem-vindo. É música. Eu gosto de música. E os sons do cotidiano são musicais para ti? Oi? Os sons do cotidiano. São musicais. Da vida, da cidade, são musicais? Tudo. A grande maioria. Às vezes um ruído, ele... A gente é músico, né? Então a gente ouve e respira música, entendeu? Tudo vira música. Tipo é uma peneira, um funil. Entra no ouvido e sai música, entendeu? Entra aqui e sai... É o coração. Ah, sei lá. A batida do coração entra, né? Ah. É música. O Mano Brown disse que ele não faz arte, ele faz armas, ele é terrorista. Essa é uma frase dele. Tu fazes arte? Legal essa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que eu faço arte. É uma arte. O que eu faço é uma arte. Porque a gente coloca o sentimento, né? Coloca o sentimento, coloca a visão, coloca a mão, o tato, coloca o amor, o carinho. E as pessoas reconhecem e sentem isso, né? Eu acho que é uma arte, eu acho que sim. Eu creio que sim. Além de uma arte, é uma ferramenta. É um fio condutor. Acho que não é só para você admirar. É para você respirar também. Para você entender e... É inspirador. Eu ouço minhas próprias músicas, principalmente desse disco novo. É inspirador para mim mesmo. Agora, tu falaste em inspiração, né? Tu recebes a coisa, tu registras. Agora, tu tem que trabalhar em cima. Esse processo é uma coisa sofrida ou é tranquilo? A coisa nasce pronta quase. É natural, não é sofrida, é natural. Sofrida ou não? Tu tem que trabalhar, tem que limpar depois ou não? Limpar? Sim, sempre. Limpar assim, ou seja, tem um texto. Faz um... Você vai, tipo, lapidando, né? Você vai lapidando. Uma letra, uma composição, ela pode ser realizada num... Num dia como em um ano, entendeu? Depende. Depende do trabalho, depende do dia, depende da música, depende do grau de dificuldade. Porque tem umas que você tem que fazer pesquisa também. Tem umas que você tem que estudar. E tem outras não, que você apenas deixa fluir, entendeu? E aí, no caso do que ele falou que é terrorista, porque ele faz arma, por quê? Porque a música, dessa forma, ela pode te inspirar para você sair para o trabalho como para você amar, entendeu? Você pode ouvir ela para amar, como uma companheira. Falar assim, nossa, essa música, meu amor, que lindo, não sei o que ela... Sabe, um momento de casal ou um momento de guerra.